Oi pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos responder aqui perguntas aleatórias de inscritos que eu perdi lá no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial E gente, é perguntas aleatórias por quê? Porque eu sou aleatória, então nada melhor do que fazer, responder perguntas aleatórias Então já deixa esse like para andar, acho que se inscreva aqui no canal e bora lá, sem enrolação Bom, a primeira pergunta é da Sofia Você é dramática? Gente, dramática é o meu nome do meio, é Natasha Panda Dramática Não, pera, Natasha Dramática Panda, podia até ser assim Opa, podia ter... gente, não sei falar Podia ser até assim o nome do meu canal Aê, consegui Bom, gente, próxima Você toca algum instrumento? Gente, eu tocar, se não tocar eu não toco, mas eu tento Que é o ukulele, que eu não sei se se pronuncia ukulele ou ukulele Porque tem alguns lugares que falam ukulele e tem outros lugares que falam ukulele Então eu não sei, gente E bom, vai ter umas perguntas normais assim no meio das aleatórias Então, vamos lá Próxima pergunta é Você gosta de batata? KKKKKKK Gente, será que eu gosto de batata? Eu não sei Eu tenho uma música no canal Mentira, gente Eu gosto sim, eu amo batata Batata é bom, gente Não em excesso Mas batata é maravilhosa Batatas são lindas Batatas são divas Aquelas Hashtag batata Próxima pergunta Você já comeu grama? Gente, me tornei a Natasha Vaca aquelas, né? Não, gente Ou será? Gente, eu já comi grama É sério Tipo, não comam grama Mas eu já comi quando era criança, eu acho Que eu tava Eu não lembro que eu tava na piscina No quintal de casa Aí eu pensei Hum, será que grama é bom? Porque eu já tinha visto o meu cachorro comer, gente Então eu pensei Vou comer também Se ele tá comendo, eu como também Gente, muito aleatório, né? Próxima pergunta é Por que a gente sempre perde a borracha? Bom, esse é um mistério Que eu acho que só os As carteiras da escola vão saber, né? Porque Não, gente É sério Um dia eu perdi a borracha E ela foi parar Tipo, eu vi que ela tinha caído no chão, sabe? Eu vi Ah, eu já vou juntar Só tava terminando de copiar Que eu precisava terminar de copiar rápido, né? Antes que a professora apagasse o quadro Aí eu tá Deixei ali Aí, tipo Eu acabei esquecendo de pegar a borracha, sabe? Só que antes de acabar a aula Eu ia pegar a borracha A borracha Evaporou, gente Evaporou Comenta aí se vocês já tiveram alguma história com borracha, gente A próxima pergunta O que você faz quando tá no tédio Além de gravar vídeos? Bom, gente Quando eu tô no tédio Eu geralmente vejo TikTok Que Olha, tem sido a coisa que eu tenho mais feito na minha vida É ficar Vendo TikTok E vendo TikTok Fazer TikTok também Misericórdia Caiu uma coisa aqui Ver TikTok, gente É a coisa mais maravilhosa que tem Hoje tá difícil de eu falar E bom Eu também gosto de ficar em cálculo De eu ir com o Kawan, né? Que a gente fica jogando e tudo mais Então é isso, gente É isso que eu faço no tédio Mas ultimamente eu não tenho tido tanto tédio, né? Porque eu tenho feito muita coisa Então é isso A próxima é Você é VSCO Girl? Gente, eu não sou VSCO Girl Eu acho Eu espero Não sei Eu já fui VSCO Girl Tipo, na época que tava bem modinha, sabe? Eu fiquei me vestindo e tudo mais Mas eu enjoei, gente Mas, tipo, não tem muito um C, sabe? Eu gosto de ter meu próprio estilo, assim Na verdade eu nem tenho estilo Mas tudo bem A próxima é Gente, essa pergunta é maravilhosa Por que você tem 16 anos? Deixa eu pensar aqui Acho que é porque Eu nasci há 16 anos atrás Acertou Gente, tudo bom A próxima pergunta é Por que o tomate é vermelho? Bom, gente, eu não sei Eu só sei que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Vocês já comeram tomate mamão? Tomate mamão é muito bom, gente Vocês não tem ideia Tomate mamão Ele é um tomate Sabe aquele tomate cereja que é pequenininho? O tomate mamão é quase igual Só que tem gosto de mamão com tomate É incrível, gente É incrível Eu só comi uma vez E é maravilhoso Se vocês acharem tomate mamão 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 por aí Comam Sério, é muito bom A próxima música é Por que eu fiz a música da batata? Né, gente? Muita gente me pergunta assim Por que eu fiz? Como eu fiz? E tudo mais E, gente, eu simplesmente Eu tava no tédio Tipo, no tédio mesmo Tipo, quando eu não assistia TikTok E eu tava andando pelo YouTube E eu achei, assim, tipo Instrumental de uma música, assim, né? Eu pensei Vou cantar Vou gravar Mas, tipo, de brincadeira, assim Eu não fiz letra nem nada Aí eu comecei a cantar Eu gosto de batata Vem comer batata E tá aí até hoje, gente A próxima é Qual o seu emoji preferido? Bom, gente Eu amo alguns emojis, né? Eu tenho alguns emojis favoritos Mas o meu favorito É o do palhaço E a daquela da carinha meio triste, gente Se eu tiver aí Eu vou deixar na tela, né? E aqueles das mãozinhas, assim Fazendo, tipo assim Eu sou tímida Eu amo isso, sério Aí eu dou mão fazendo, tipo Paz e amor Eu também amo, gente Eu amo emoji Mas não todos, gente Não usem emoji em excesso Porque emoji em excesso Não é legal Aquelas Próxima pergunta é Já quis achar o fim do arco-íris Pra ficar rica? Bom, pra ficar rica não Mas eu já quis achar o fim do arco-íris, gente Mas eu sei que não era possível, né? Mas é porque eu vi os desenhos lá Dos personagens indo atrás E achando um montão de ouro Essas coisas Eu ficava com aquelas paranoias Acho que todo mundo já teve essa vontade, né? Mas nunca cheguei Ai, gente Se fosse pra ter um poder, qual seria? Eu quero voar e ser invisível Gente, quando eu era criança Eu tinha muita vontade de fazer isso Tipo, de eu ir pra escola e voar Sendo invisível, sério Pra fazer brincadeira com meus amigos Olha que louca eu, né? Ai, meu Deus Caiu de novo aqui a garrafa Socorro Próxima pergunta é Você gosta de milho? Eu não gosto de milho Não consigo gostar de milho Eu gosto de ervilha Ok, alguém pode me achar estranha Mas eu não gosto de milho Quer dizer, na praia Às vezes, assim Quando eu tô com fome Eu como milho, sabe? Tipo, na espiga Mas assim, milho com outras coisas Nem milho puro, assim Não sou muito fã Próxima é Tem alguma coisa que todo mundo diz sobre você E não é verdade? Bom, eu não sei Tem muita gente que fala sobre mim Eu não sei o que é verdade O que é mentira Pode ser verdade Como pode ser mentira Depende da situação Mas bom, gente Tem muita gente que fala Tem muita gente que inventa Tem muita gente que fala a verdade Então eu não sei Próxima Viajar à lua e ganhar 10 mil reais Ou viajar para o mundo dos chocolates com panda Ai, gente Tá, mas se eu ganhar 10 mil reais Não, 10 mil reais Não, eu prefiro para o mundo dos chocolates com os pandas Gente, eu posso pegar os chocolates Guardar, chegar e voltar para o mundo normal e vender Empreendedora, gente Próxima é um pouco estranha Você já pegou um sapo? Gente, eu sempre fugi de um sapo, né? Quando eu via sapo, principalmente de noite Eu berrava, gente Não tanto que nem aranha Que vocês sabem que eu tenho medo de aranha Mais sapo Eu tenho medo Mas assim, não é um medo assim Tipo, nem nada Não tem nojo também É tipo, só um medo Quando, de passar perto dele, sabe? Mas se ele tá ali de boa Pode ficar ali Você já pagou algum mico na escola? Gente, mico Olha, é tipo, eu evito, sabe? Mas parece que quanto mais eu evito pagar mico, mais eu pago Sério Na verdade, eu não sei se é só na minha cabeça que foi mico Ou para os outros também, gente É que já teve tanta coisa que já aconteceu na minha vida escolar Que eu nem sei mais, gente A próxima pergunta é muito interessante Já comeu pão com vinagre? Pão com vinagre ainda não, gente Mas eu amo vinagre Vocês não tem ideia Eu amo vinagre Vinagre, pra mim é muito bom, gente Sério Eu gosto de vinagre com arroz Botem vinagre no arroz Fica muito bom Mas não em excesso Mas bota umas gotinhas assim no arroz, gente Olha, fica uma maravilha Limão no arroz também é bom Ok, gente Eu tenho um gosto meio estranho, né? Você prefere pasta de dente de criança, docinha ou de adulto? Gente, eu acho que eu sei qual que é as de criança Quando eu era criança eu gostava de comer Mas atualmente tanto faz, gente Contanto que seja pasta, assim Eu não gosto de pasta em geral Que eu acho que fica meio ruim Não gosto de pasta porque tem menta, sabe? Então, sei lá Mas tanto faz Se você pudesse ter uma zebra Quais seriam as cores das listras? Hum, colorido Hum, zebra diferentona, gente Amo Seria maravilhosa Você prefere pizza ou maçã? Pizza Hum, eu gosto de maçã Mas não... Não sempre Próxima pergunta Você gosta de vacas? Gente, eu gosto de vacas Elas são bonitinhas Vocês já viram uma vaca? Elas são fofas Sei lá, tipo Sério, gente Elas vacas são fofas A próxima pergunta é maravilhosa Você tem barba, gente? Não Não tenho barba E espera Não ter também, gente Não tenho barba Próxima pergunta Como são os ETs? Eu sei como são os ETs, gente Tem até um vídeo aqui no canal de um Que eu me tornei um A realidade é que eu sou um ET Eu não contei pra vocês, gente Mas fica em off nesse vídeo, ok? Fica em off Não contem pra ninguém que eu sou um ET Já comeu ovo cru? Gente, eu acho que não Não Eu não gosto muito de ovo Gente, sou bem cheia Ai, ai A próxima pergunta é Onde você moraria se não fosse na Terra? Eu acho Deixa eu pensar, gente Em um planeta Hum, Júpiter Não sei porquê, gente Mas em Júpiter E se eu não fosse um humano? Mas no caso eu sou um ET Então eu posso ir, gente Gosta de elefante? Eu gosto, gente Elefantes são fofos Vocês já ouviram filhotes de elefante? É muito fofo, sério Próximo aqui é Gosta de maracujá? Gosto Suco de maracujá Tudo bom, gente Ai, que saudade que eu tô dessa música Ai, minha garrafa caiu de novo E a última, gente Para encerrar aqui Você gosta de dormir? Eu amo dormir, gente Dormir é vida Dormir é bom Dormir é um... Bombom Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostar Deixa o seu like Não dá Se inscreve aqui no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau